Oi gente, vim aqui com a parte 3, só que com outras cortinas, que tem uma cortina que era igual, só que tem cortina aqui essa roxa e essa branca aqui, só que elas também são super finas, essa daqui é mais fina ainda, tá aqui no nível 4, ela já tá no enxágua, eu botei ela aqui no pouco suja pra enxagar. Só que essa cortina tem essas coisinhas aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Agora conto em bolavagem. Agora conto em bolavagem. Agora conto em bolavagem. Agora como já deu para vocês verem. Eu vou colocar ela aqui na centrifugação e ela vai começar a drenar. E eu volto assim que ela já estiver para centrifugar. Agora conto em bolavagem. Agora conto em bolavagem. Agora conto em bolavagem. Agora conto em bolavagem. Segundo o manual ela tem 750 RPM com a carga padrão lá da... não sei de onde. Agora conto em bolavagem. 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 Então 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 em bolavagem. 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 Vamos lá. Pronto, ela desligou. Agora vai ser em disto. Escocina. E é isso. Tchau pessoal.